Bom dia, pessoal! Bom dia, gente! Tá um sol lascado. Hoje é uma sexta-feira e tá um sol de torrar. Nossa, agora é só nove e meia da manhã. Eu deixei a Luna com o marido e a Vitória foi pra escola. Eu não tô conseguindo abrir o olho pra falar com vocês, acredito? Por conta do sol. Mas eu tô indo no centro, resolver uns assuntos de rua, colocar algumas coisas em ordem. Ralf tá me seguindo, cachorro do meu pai. Então eu tô indo no centro, resolver umas coisas, de lá eu vou até o atacadão. Vou tentar mostrar um pouquinho pra vocês. Eu vou desligar que tem gente me olhando achando que eu sou louca. Eu vou desligar 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 que eu sou louca. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Pessoal Já cheguei em casa Gravei já O vídeo de compras Que vai ser parado Desse vídeo Posso mostrar você amor Marido tá deitado Só o pezinho Deitado aqui no chão Ele ficou com a Luna né Eu mostrei um pouco Eu andando aí Então a única coisa Que eu vou mostrar Que não tem nada a ver Com o vídeo de compras Foi o remédio que eu comprei Que eu ainda compro todo mês Todo mês não né Cada dois meses eu compro Que é pra asma E Eu entrei na armada em Fernandes Peguei dois produtos lá Pro marido Foi R$4,99 Tava mostrando R$6,50 Aí eu peguei um só Porque eu falei Tá muito caro né Passou na notinha R$4,99 O Rexona Deve ter pegado pra mim né Depois eu paguei R$6 No meu Foi R$4,99 E peguei esse pra ele Que tava R$5,99 Porque ele tá passando por cima Né Então Dois produtos pro marido Um cotonete Põe esses produtos em cima ali Vê por favor Um cotonete de R$0,89 Porque cotonete também O povo come aqui em casa Não sei o que acontece E peraí Meninas Eu mostrei pra vocês Um pouquinho lá dentro Do lojão do Braz E lá eu comprei Essa espátula De R$6 Ó É espátula Com pincel Por R$6 Que as vezes Eu quero passar ovo Nas empanadas Que eu compro Numa forma Eu não tenho Então achei muito baratinho Esse kitzinho Ó R$6 E dois copinhos Né Pro marido beber Cachaça Mentira Que ele não bebe Ó Tava R$2 R$2 R$3 E eu peguei dois Porque eu vou fazer Os petis Que eu vou fazer Molho pra pôr aqui dentro Aqueles molhinhos Que eu faço Com requeijão Maionese Orégano Limão Que todo mundo conhece Então eu vou colocar Nesses copinhos Ó Pra colocar em cima Da nossa Tauba Com as batatas rústicas Vai ficar bonitinho Já é isso Tá Então o vídeo De hoje foi esse Eu andando mesmo Pra resolver assuntos E mais tarde Eu finalizo aí com vocês Eu tô fazendo o almoço Nós vamos almoçar Eu tô fazendo o almoço É Pra terminar esse vídeo Eu preparei aqui Um café E vou mostrar pra vocês Nós vamos tomar café Da tarde agora Ó Bom Esse leite é seu Fiz um leite aqui Pro marido Ele tá comendo um pãozinho Redondinho Com doce de leite Eu vou fazer uma noite Do petisco Ó E a gente vai comer Doce de leite Com sucrilhas de churros Então ó Aqui é pão A Vi vai tomar Danone Porque o negócio dela é Danone Esse aqui é pra Luna Vou deixar que ela saia No gelo E meu leite Está pronto E é isso Ó Cafézinho da tarde Com pão Requeijão Tem bolacha Tá isso O vídeo foi só isso mesmo Eu andando Mostrando aí A correria do dia a dia Vou fazer um vídeo De petisco E aí eu gravo Pra vocês separados Então dê aquele like Pra ajudar na divulgação Fiquem com Deus E até o próximo vídeo E aí eu vou fazer um dia E aí eu vou fazer um dia E aí eu vou fazer um dia